Nós recebemos uma mensagem do governador, vamos acolher os novos associados que irão fortalecer ainda mais o nosso futuro. E assim, convido o PDG, Sônia e Lula, para dirigir a cerimônia de posse dos novos associados a quem vá a sua palavra. Há uma honrosa distinção de presidir esta solididade de acolhimento de novos associados do Marcos Cruz e Curitiba Matéu. A cerimônia de iniciação de novos associados é um acontecimento proeminente e marcante na vida do clube, é um marco importante na vida dos novos associados e é considerado pela Associação Internacional de Novos Clubes como um evento excepcional e relevante de significado. É possível cumprir as determinações estatutárias e regulamentares da Associação Internacional pela Associação Internacional de Novos Clube. No distrito PDG 1 e deste clube, peço aos padrinhos que façam a apresentação de seus futuros afiliados. Primeira madrinha viu um livro, por questão de saúde e aposta, só fez o seu dia em dia, que não está presente, mas mesmo assim eu quero chamar aqui à frente as novas associadas Creusa, Bom, Espércio, Querem, Silveira, Fode. Eu peço que façam a apresentação. Estou chamando os demais, as minhas afiliadas, Eliane Adéle Montemelo, Eliane Souza Mozambique, e o seu dia em dia, o seu dia em dia, o seu dia em dia.